Como é o cheiro daí O seu eu não esqueci Nessas horas dá vontade de ligar Pra te ouvir, saber como você está Marcar um café, eu iria a pé Só pra te olhar mais uma vez Abraçar mais uma vez Eu te vejo em todo canto, todo olhar Onde tem amor sei que você está Agora você é tudo que a fé pode tocar Abraçar mais uma vez Abraçar mais uma vez Agora você é tudo que a fé pode tocar Como é o tempo aí Aqui um tempo eu perdi Mas é sempre tempo de recomeçar É bonito ter coragem pra sonhar Porque a gente é Tudo que a fé pode tocar Mais uma vez Abraçar mais uma vez Porque a gente é Tudo que a fé pode tocar A gente é um tempo de recomeçar 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 A gente é um tempo de recomeçar